Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará Pelas mulheres que estão grávidas Estão doentes Pelas mulheres que Desejam uma gravidez Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará Vim de Maria Chegou o momento Valei-nos agora Em todo o tormento Mãe da providência Prestai-nos auxílio No sofrimento da terra e no exílio Mostrai que sois amor Mãe de amor Mãe de bondade Agora que é grande a necessidade Nossa Senhora Mãe de todas as graças Intercedei por nós Mãe de bondade Mãe de bondade Mãe de bondade Fim de bondade Será que você sabia Sabias que o teu filho até está de acalmar, tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz. Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus, Maria tu sabes. Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão, os coxos saltarão, os mundos cantarão, os louvores do reino, Maria tu sabias que o teu... Minha saudação fraterna, amiga a todos vocês, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Encontramos-nos na capela do santuário Nossa Senhora Mãe de Deus. Um convite a você, todos os dias, às cinco e meia da manhã, celebra a Santa Missa, estaremos aqui rezando por você, por sua família e pedindo a intercessão de São José. São José, rogai por todos nós. Uma hora e três minutos. Eu quero só dizer para você que está em casa que logo mais às cinco e meia da manhã, pelo canal do YouTube de Dom Fernando, você tem a Missa sendo celebrada na intenção dos nossos benfeitores. Dom Fernando Antônio Figueiredo. É dessa forma que você pode acompanhar o Dom Fernando pelo canal do YouTube. Eu quero agradecer a Rosemary. Rosemary, obrigado, tá? Você entrou em contato, disse assim, dá o CITS. Eu quero o seu livro. A Eliana fez a mesma coisa. A Bíblia como você nunca leu. Eliana, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer o João Batista. Oi, João. Obrigado. Você sabe que essa é uma das formas de você ajudar o nosso projeto, né? Adquirindo o livro. A Bíblia como você nunca leu. Magali Carvalho. Magali, obrigado, viu, filho? De coração. Aqui eu tenho, então, as imagens, né? Do coração de Jesus. E eu queria trazer aqui, ó, diante da imagem de São José. Consagrando a São José. Todas as pessoas que, de alguma forma, estão criativamente tentando nos ajudar. Muito obrigado, tá? Zero, operadora 11, 42 00 80 80. Se você ligar agora, você pode dizer assim, eu quero esse livro aí do Dalsides. Se você quiser um só, compra o livro 1, por exemplo, que é esse azulzinho. Dalsides, eu quero comprar os dois. Então, você compra o azul e compra o vermelho. Por que que esse livro é interessante, gente? Por exemplo, a forma como eu costumo rezar é a forma como eu vou ensinar você a rezar com essas fichas. A bênção de envelhecer. Olha que coisa mais linda. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas. E os tratem com todo respeito. Olha que isso é muito forte, hein? O Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tratem os idosos com todo respeito. E honrem a mim neles. E eu vou explicar esse texto bíblico pra você. Aqui, ó. Que eu tenho uma reflexão, onde eu vou explicando tudo pra você. E depois, eu faço uma aplicação pro seu dia a dia. Aqui, ó. E eu tenho também um momento de oração. Uma oração diferente para cada dia. Uma ficha pra cada dia. E é assim que você faz os 40 dias de reflexão, de oração, de encontro com a palavra de Deus. Se você quer agora esse livro, A Bíblia Como Você Nunca Leu, entre em contato com a gente, 0 operadora 11, 42, 008080. Nossa Senhora, ela vai receber da nossa parte um presente. A gente tá preparando uma capela muito linda, dedicada à Mãe de Deus e nós. Eu queria que você visse um pouquinho dessa capela, os detalhes que estão sendo preparados. Vai ser uma capela muito linda. E essa capela aqui na Rede Vida vai ser o lugar onde nós vamos celebrar a Eucaristia, as missas. E, celebrando a Eucaristia, as missas, nós vamos trazer as intenções, os pedidos de todos aqueles que estão entrando em contato com a gente, pedindo oração. Obrigado a todos vocês, gente. Muito obrigado. Nós chegamos a 70%. 70%. Faltam 30%. Faltam 30%. Hoje é dia 21, esse mês tem 31 dias, então faltam exatamente 10 dias. 30% é o que tá faltando pra gente chegar ao 100%. Na verdade, 104%, né? Porque na Fez Passada, no mês de Fevereiro, a gente não conseguiu completar os 100% daquilo que a gente precisa. E é uma luta gigantesca mesmo. Manter um programa nas madrugadas, esse programa, ele também ajuda outros momentos de evangelização. Por exemplo, daqui a pouco vem a novena, Maria Passa à Frente. E Maria Passa à Frente, que também tem a sua campanha, o seu pedido, sobrevive por causa da sua ajuda. O momento que a Mariana Monteiro faz às 3 horas da manhã, o Terço da Misericórdia, é um momento bancado pelos nossos benfeitores. Então, você que é benfeitor, você ajuda e ajuda de formas, assim, variadas, né? Através da sua ajuda, muitos lares são refeitos, muitas famílias são tocadas, restauradas, graças à sua mão estendida. Muito obrigado a você. 0 operadora 11 4200 8080. Quero que você conheça um pouquinho dessa capela linda que tá sendo preparada. Olha como era o sonho e olha a realidade chegando, assim, muito próxima daquilo que a gente havia imaginado, sonhado. Olha isso. Eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Essa é uma capela que tá sendo preparada Toda a pintura tá sendo feita de forma, assim, artística Eu tenho também a alegria de já contar pra vocês Que os azulejos, todos feitos à mão Estarão aqui, toda a parte lateral E aqui, o lugar sagrado, né? É nesse lugar aqui que nós vamos ter Jesus na Eucaristia Se você quer ter o seu nome, aqui No livro que vai ficar aqui Agora só simbolicamente, estamos trazendo essas folhas soltas, né? Mas aqui vai ter um livro todo de couro, muito bonito Com os nomes dos nossos benfeitores dentro E esse livro vai ficar perpetuamente diante de Jesus na Eucaristia Todos os nossos benfeitores Simbolicamente estarão em adoração a Jesus na Eucaristia 24 horas por dia Porque o seu nome vai estar aqui 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você pode, estenda a sua mão Venha junto comigo Porque nesta madrugada Eu preciso de você Pra levarmos adiante esse sonho Levarmos adiante esse projeto Que tem salvado muitas vidas Você tem visto através dos testemunhos E eu vou trazer um testemunho já já Através dos testemunhos Você tem visto quantas vidas estão sendo restauradas Restauradas Através dos testemunhos Você também tem visto o quanto esse programa tem despertado a fé nos corações E o quanto tem sido mão estendida pra aqueles corações que mais precisam 0 operadora 11 42 00 80 80 Hoje eu conto com você Vamos lá Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha missão Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu corpo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe Nós passamos um ano muito difícil A perda do meu irmão com Covid A perda do meu sogro devido a um Parkinson E um AVC, começo de AVC no meu pai E por fim, em julho, a minha esposa foi diagnosticada Com um tumor no peritônio Com metástase no ovário E onde ela teve que fazer um procedimento muito grande Ela teve uma cirurgia, retirou vários pedaços De órgãos e a gente com muita fé Sempre fazendo as novenas Sempre assistindo muito Eu assisto muito o Conta Comigo E o Dalsides, o programa Dalsides Que nos dá muita força E a gente assiste junto A gente reza junto A gente faz o terço junto E a gente viu ali que através de uma cirurgia muito grande Retirou muitos, muitos pedaços de órgãos E minha esposa nunca teve uma dor Ela se recuperou da cirurgia Está indo em processo de repouso E mais em cima de oração As novenas Maria passa na frente A gente é assíduo A gente faz A gente levanta assistindo a missa E através de Deus Através da Rede Vida como instrumento Deus age E o Senhor realmente nos concedeu um milagre E a gente só tem a agradecer A existência da Rede Vida na nossa vida Que nos suporta Nos dá força E fortalece a nossa fé Acredite que através da Rede Vida Através dos programas Deus vai estar presente Vai te confortar Vai te dar força A gente Nós estamos passando por isso E é uma rede de televisão Que a gente precisa ajudar Para que ela nunca pare E isso a gente vê na pele Até que a gente não passa por isso A gente tem uma noção do valor que temos Quando ela te ajuda Ela te dá força Ela aumenta a tua fé E ajuda você a passar pelos problemas A gente vê a real importância De estar mantendo Essa obra tão bonita no ar É a real importância Para que ela te segue Claro que nós vamos rezar pelo Rogério, pela Luciana, claro que nós vamos rezar por essa família, pedindo bênçãos, graças dos céus. E eu vou rezar a terceira dezena do Terço da Divina Providência. Você que está em casa, reza comigo. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Talvez você tenha enfrentado grandes tribulações, grandes dificuldades É por você que eu rezo, é por você que eu peço Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Talvez nessa madrugada você esteja angustiado Ansioso, ansiosa Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Vim de Maria Chegou o momento Valei-nos agora E em todo tormento Mãe da providência Aprestai-nos auxílio No sofrimento da terra E no exílio Mostrai que sois mãe de amor E de bondade Agora que é grande A necessidade E rezamos a São José Pedindo bênçãos Graças dos céus Eu vou estender minha mão na direção da sua E você vai rezar comigo Dizendo Salve Guardião do Redentor Salve Esposo da Virgem Maria A vós Deus confiou o seu filho Em vós Maria depositou a sua confiança Convosco Cristo cresceu E tornou-se homem Ó bem-aventurado José Mostrai-vos também para nós O caminho da vida Guiai-nos nesse caminho Alcançai-nos graça Misericórdia e coragem E defendei-nos de todos os males Valei-nos São José Amém Tão pequeno Um carpinteiro Nada mais Mas meu Deus Olhou pra mim E me escolheu Pra ser pai do filho seu Eis-me aqui E faça-se em mim O teu querer Sou o teu José Simples José E nada mais Eu sou o escravo De tua promessa De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou o escravo Eu sou o escravo Eu sou o escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim Vivendo assim Eu tão simples Tão pequeno Um carpinteiro E nada mais Eu sou o escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou o escravo Eu sou o escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim Quantas são as pessoas Que nos acompanham Pedem orações E se sentem Numa verdadeira paz Numa madrugada como essa A gente vai rezar juntos Esse terço Dedicado A São José Padre Márcio Tadeu Está nos ajudando A rezar Por isso que Ele com os seus convidados Nos ajudam Trazendo A paz Que os nossos corações Precisam E esse terço É muito bonito É o terço Das glórias De São José Vamos rezar juntos Pará Olá amados filhos E filhas de São José Eu sou o padre Márcio Tadeu E mais um dia Nós estamos aqui Fazer essa experiência De amor Através dessa Sincera oração Profunda E milagrosa Para não dizer poderosa Terço das glórias De São José São 33 ejaculatórias Lembrando a idade De nosso Senhor Jesus Cristo Além das ave marias Do Pai Nosso Além das orações Que são próprias Nós fazemos Essas 33 ejaculatórias Lembrando o testemunho De vida de São José Além de contemplar Alguns momentos Da sua vida Que estão extremamente Ligados A nossa experiência De salvação Em Jesus Cristo Afinal Cuidador da Sagrada Família Protetor dela É também O guardião da igreja Por isso Junto com São José Eu quero interceder Por você Pedindo pelas suas causas As dificuldades Os problemas Trazendo São José Para perto de nós E também nos colocando Perto deles Porque ele Nos leva Para perto De nosso Senhor Jesus Cristo Seu Filho Amado Eu hoje Como nesses dias Dessa semana Tenho contado Com a graça De ter a Marília Mello Aqui Mãe apresentadora Aliás Apresentadora não Cantora É Uma pessoa muito especial Esposa Evangeliza E faz esse propósito De estar junto Com São José E o Padre Márcio Agora E com todos vocês Que estão aí No canal da família Do outro lado Mas estando Da continuidade Porque a câmera Na verdade Faz com que O sofá O hospital Lá Seja uma continuidade Desta igreja Linda igreja de São José Que a gente Que a gente está fazendo Esse momento Que fica no Ipiranga Aqui em São Paulo Muito bem-vinda Marília de novo Muito obrigada Padre Márcio Sua bênção E é uma alegria Estar aqui Mais uma vez Rezando Pedindo a intercessão De São José Sobre as nossas vidas Sobre as nossas realidades E assim ela nos ajuda A ter uma intenção Assim ainda mais forte Pra gente rezar Como um mutirão De oração Qual que é a intenção Que você nos traz hoje? Eu quero rezar Por todas as pessoas Que estão enfrentando Uma crise financeira De maneira muito especial Quero rezar Pelas pessoas Que estão desempregadas Por aquelas Que também estão trabalhando São José Padroeiro De todos os trabalhadores Ele que nos motiva A não ficar parado A não procrastinar A trabalhar A ir atrás O nosso pão de cada dia Aliás O trabalho Ele edifica o homem É dom de Deus Então eu quero rezar Por todas essas pessoas Que estão vivendo Um momento difícil Na sua carreira Pra que São José Possa interceder Pela tua vida Pela tua realidade É graça Vamos pegar aqui O nosso instrumento O nosso texto das glórias E rezarmos juntos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A gente começa Sempre lembrando Nossa Senhora A esposa de São José Lembrando que Nossa Senhora É a mulher amada De São José Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Na segunda Ave Maria A gente lembra Nossa Senhora Virgem Puríssima Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nessa terceira Ave Maria Nós lembramos De Nossa Senhora Mãe do Redentor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O primeiro mistério Do texto das glórias De São José Nós lembramos O momento Em que São José São José Dormindo Sonha os sonhos De Deus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém São José Valei-nos Ilustre filho de Davi Valei-nos Luz dos patriarcas Valei-nos Esposo da mãe de Deus Valei-nos Guarda da Virgem Maria Valei-nos Provedor do filho de Deus Valei-nos Zeloso defensor de Jesus Cristo Valei-nos Chefe da sagrada família Valei-nos Patrono universal da santa igreja Valei-nos Pai de coração de Jesus Cristo Valei-nos Amigo dos anjos Valei-nos Glorioso São José Que ninguém jamais possa dizer Que vos invocamos em vão No segundo mistério Maria Nós contemplamos Aquele momento de interioridade São José Grande pai do silêncio E também nos ensina A voltarmos para dentro de nós Como mestre da vida interior Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém José justíssimo Valei-nos José castíssimo Valei-nos José prudentíssimo Valei-nos José fortíssimo Valei-nos José obedientíssimo Valei-nos José fidelíssimo Valei-nos Espelho da paciência Valei-nos Amante da pobreza Valei-nos Podelo dos trabalhadores Valei-nos Honra das famílias Valei-nos Guarda das virgens Valei-nos Glorioso São José Que ninguém jamais possa dizer Que vos invocamos em vão No terceiro mistério Vamos para as atitudes de São José Queremos lembrar São José Homem de atitude Não é? Artesão das virtudes Valente guerreiro Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Protetor das crianças e jovens Valei-nos Sustentáculo das famílias Valei-nos Alívio dos miseráveis Valei-nos Esperança dos doentes Valei-nos Patrono dos moribundos Valei-nos Terror dos demônios Valei-nos Esperança dos idosos Valei-nos Conforto para os enlutados Valei-nos Protetor nas dificuldades financeiras Valei-nos Modelo de pai Valei-nos Nosso paizinho no céu Valei-nos Glorioso São José Que ninguém jamais possa dizer Que vos invocamos Em vão Em vão Que graça Mais um dia Verdade Amanhã já é o nosso último dia Ah A gente se despede Mas não do texto de São José Que cada semana está tendo um convidado E cada semana o meu coração se enche mais da presença Do rosto de cada um Especialmente essa semana com você Marília Muito obrigada Padre Para nós Os convidados Que é uma alegria Estar aqui com o Senhor Rezando com São José Que bom Então vamos acolher a benção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela constante proteção e carinho de São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Recentemente descobri que um amigo muito próximo espalhou rumores sobre mim pelas minhas costas E se aproveitava da minha ingenuidade Me sinto magoada, traída Preciso de um conselho para superar essa decepção e seguir em frente Cássia Nossa Cássia Que vontade que me dá, sabe assim De te dar um abraço carinhoso nesse momento E dizer para você, coragem minha filha A vida tem dessas também E isso faz parte da vida, né É claro que é uma experiência muito dolorosa Que envolve também um certo estresse Porque as nossas emoções ficam No ponto mais alto A melhor maneira de você lidar com essa situação Você vai ter que fazer uma abordagem ao seu amigo diretamente Porque enquanto você não fizer isso Você vai sofrer E o seu corpo vai sofrer E é como se estivesse ali Tudo Numa prisão, sabe E de repente você precisa libertar isso Então com calma Você vai ouvir o seu amigo Mas você vai fazer com que ele saiba que você soube da história Aí você vai explicar um pouquinho para ele Os seus sentimentos E tentar explicar a sua perspectiva sobre o assunto E dê a ele A possibilidade, por exemplo, dele ter interpretado mal Ou então Ele pegou alguma informação De uma forma errada Dê a ele a chance De ele, assim, não ter agido Com total maldade Algumas vezes As pessoas aprontam essa com a gente Porque estão sentindo inveja Ciúme Agora Se o seu amigo Se recusar a ouvir É importante você lembrar o seguinte Ele não é definitivo na sua vida Ele não é para sempre na sua vida E você vai dar a ele O perdão Independentemente da atitude dele Você não perdoa ele Porque ele pediu desculpas Ou porque ele agiu de uma forma que Cativou você Simplesmente você perdoa e pronto Você vai sentir no coração uma paz muito grande Porque a questão do perdão é entre você e Deus Sabe Para você não ficar cultivando Esse mal estar Esse ressentimento Essa mágoa Porque tudo isso tem um preço E um preço muito alto Não vale a pena Momento de paz De serenidade Você não vai mais permitir Que esses rumores Afetem você Você vai pedir a Deus que Blinde O seu coração De todos os males Afaste todos os males Pra não ferir ninguém Eu vim te procurar Alguém me machucou E eu Não pude nem chorar Escuta Escuta meu Senhor Escuta meu Senhor Escuta minha história Por mil caminhos Mas houve quem não entendeu E destruiu o que eu ergui E arrancou o que eu plantei E arrancou o que eu plantei Desafiando a minha paz De tanto ouvir falar De tanto ouvir falar em ti Eu quis fazer como aprendi Eu quis amar sem distinção De todos eu me fiz irmão De todos eu me fiz irmão Mas houve quem não entendeu E disse coisas que eu não fiz Eu tenho medo de esquecer De me esquecer que eu sou feliz Eu venho aqui pedir perdão Se por acaso eu mereci Sofrer tamanha ingratidão Quando eu busquei sempre ajudar Mas quem não entendeu Fui eu Que se esqueceu quem foi Jesus Que fez um bem maior que o meu E mesmo assim morreu na cruz E mesmo assim morreu na cruz Morreu na cruz Um homem foi ao barbeiro E enquanto tinha seus cabelos cortados Conversava com ele Falava da vida e de Deus Pouco depois O barbeiro incrédulo Não aguentou e falou Deixa disso Deixa disso Deus não existe Por quê? Se Deus realmente existisse Não teria tanta gente passando fome Olha aí em volta Veja quanta tristeza É só andar pelas ruas e enxergar Bem, esta é a sua maneira de pensar, não é? Sim, claro O freguês pagou o corte de cabelo E estava saindo Quando viu um homem sujo Com cabelos longos E barba desgrenhada Não aguentou e falou para o barbeiro Sabe de uma coisa? Não acredito em barbeiros Pois se existissem barbeiros Não haveriam pessoas de cabelos e barbas cumpridas Ora, eles estão assim porque querem Se quisessem mudar Viriam até a mim E o cliente respondeu Entendeu agora? Me vem ao coração de dizer uma palavra para você, sabe? Às vezes a gente se encontra com algumas pessoas E a gente percebe que Essas pessoas, elas estão distantes das coisas que são de Deus Do amor de Deus E elas estão optando no dia a dia Pelas coisas que não são de Deus E eu fico observando uma coisa Muitas dessas pessoas que dizem Não acreditar em Deus Deus não é nada na minha vida Essas pessoas que ficam ironizando você A sua fé Porque você reza Muitas dessas pessoas Tem ao longo da história Alguns traumas Que foram vividos E esses traumas não foram bem resolvidos Eu digo isso porque Uma pessoa Me contou Depois de uma conversão Que ela tinha Uma raiva muito grande em relação a Deus E dizia Dizia não acreditar nele Mas no fundo Era porque Essa pessoa Me disse com todas as letras Eu não tive um pai Quando eu era pequeno Eu me lembro que Na escola Chegavam aquelas festas E todo mundo tinha O pai A mãe E eu não tinha um pai Meu pai Me abandonou Na gravidez da minha mãe E aquilo me chamou a atenção Sabe O fato dessa raiva em relação a Deus Ou Querer negar a Deus Pode ter raízes Muitas vezes Na ausência concreta De um pai Tem gente que Teve uma experiência negativa Numa comunidade Numa igreja E a partir dali Começou a Se distanciar De Deus O que eu quero dizer Pra você Nessa madrugada Muitas vezes A nossa bronca A nossa raiva Não é em relação a Deus É que projetamos Em Deus Questões Mal resolvidas Com seres humanos E com instituições E Deus está além Das instituições Deus está além Dos seres humanos Por isso eu venho dizer Pra você Se por acaso Alguém em algum momento Da sua vida Decepcionou você Essa decepção É em relação A uma pessoa E não necessariamente Em relação Ao seu relacionamento Com Deus Essa é uma Madrugada especial De reconciliação Sabe De retorno De se aproximar Do coração De Deus E deixar Deus Acolher você Amar você Curar As feridas Que estão aí Quantas pessoas Estão se voltando Pra Deus Uma madrugada Como essa Tem uma música linda Padre Léo Se você conheceu Padre Léo Ele cantava muito Essa música E essa música Realmente é muito bonita Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais Te procurava Eu não sei Quais foram As dores Que afastaram Você de Deus Quem foram As pessoas Que fizeram Com que Você atribuísse A Deus Os males Da sua vida Mas hoje Eu tenho certeza Que eu toquei Num ponto delicado Não transfira Mais pra Deus As mágoas Que você tem De alguém Que por Algum motivo Te fez pensar Em Deus Não transfira A sensação De injustiça De desprezo Que um dia Você sentiu Como se A razão Tivesse sido Deus E diga Estou de volta Senhor Eis-me aqui Senhor Eu já andei Por tantos caminhos Mas essa é A madrugada Da volta Senhor Eu estou Voltando Voltando Aos teus braços Alô meu Deus Fazia tanto tempo Porque eu não mais Te procurava Alô meu Deus Senti saudades Tuas E acabei Voltando Aqui Andei por Mil caminhos E como As andorinhas Eu vim fazer Meu ninho Em tua casa E repousar Embora eu me afastasse E andasse Desligado Meu coração Cansado Resolveu Volta Eu não me acostumei Nas terras Onde andei Eu não me acostumei Nas terras Onde andei Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais Te procurava Alô meu Deus Senti saudades Tuas E acabei Voltando Aqui Gastei A minha herança Comprando Só matéria Restou Minha esperança De outra vez Te encontrar Voltei Arrependido Meu coração Ferido E volto Convencido Que este é o meu Lugar Eu não me acostumei Eu não me acostumei Nas terras Onde andei Eu não me acostumei Nas terras Onde andei Eu não me acostumei Eu não me acostumei Nas terras Onde andei Eu não me acostumei Eu não me acostumei Estou aqui Estou aqui Estou aqui Me acorde em teus braços A rede vida A rede vida Ela é guiada Por Deus Eu me tornei Benfeitura fiel E meu filho Também Agora É benfeitor fiel Então A gente está colaborando Para salvar Essas vidas Me resgatou Do fundo do poço Porque eu me encontrava No fundo do poço E um poço Que não tinha mais nem água Ele só tinha lama Hoje Se me perguntar Você quer viver? Quero Cada dia Mais Faltam só alguns minutinhos Para a gente terminar Esse programa Eu quero Agradecer a Deus Por esses testemunhos Que vão chegando De todas as partes Do Brasil Eu quero agradecer a Deus Pelas vidas Que estão sendo tocadas Pela graça E pela benção De Deus Que está sendo derramada Sobre as famílias Os corações Quantos que Estão me conhecendo Quem sabe Hoje Nesse programa Eu quero dizer Para você Seja sempre Muito bem-vindo A graça de Deus Nunca vai faltar O seu coração Nunca E se você sente vontade De ser da nossa família Juntos Se você sente vontade De ser parte Parte efetiva Desse nosso projeto Você pode pegar o telefone Agora e se tornar Benfeitor Dessa obra Se você sente no coração Que a forma que você tem De participar É já Como benfeitor Mas você quer fazer Uma doação a mais Para nos ajudar A chegar ao 100% Vem cá Aqui eu tenho As medalhinhas Você pode entrar em contato Agora e falar assim Eu quero essa medalhinha De São José Porque essa medalhinha De São José É o símbolo De que Nesse mês Você terá feito Uma doação a mais 0 operadora 11 4200 8080 Pega o telefone Entra em contato 0 operadora 11 4200 8080 Você vai se tornar Um benfeitor Dessa obra Que venham dos céus Bençãos Graças sobre todos nós Assim seja Amém Amém Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Eu falei para vocês que Pelo Youtube Tem acontecido algo tão bonito E eu queria convidar você A fazer parte do meu grupo Eu criei um grupo de oração Pelo Youtube E todos os dias Nós estamos fazendo A terapia Já tem a primeira Que foi a terapia de ontem A terapia E a terapia De cura interior Tem sido Assim um momento Lindo 10 minutinhos De encontro Com você mesmo Eu queria que você Visse uma das minhas Reflexões pelo Youtube Dalsides Biscalquim Oficial É dessa forma Que você passa a me seguir Vai lá Nem sempre as pessoas Que nos amam São as pessoas que São mais afetivas com a gente O amor Em alguns momentos Ele pode ser Super afetivo Palavras ternas Lindas Olhar que conforta Abraço que Acalma Mas Há também Momentos Em que O amor Se revela De uma forma Dura E ele não Deixa de ser amor Porque Disse algo Que Que talvez Você não Quisesse ouvir Continua sendo amor Só que A gente A gente Muitas vezes Se irrita Com Uma pessoa Quando Essa pessoa Fala Determinadas Coisas Mexe Com a gente E a gente Sofre Amor Amor Verdadeiro As vezes Corrige As vezes Fala Duro As vezes Dá bronca Amor Verdadeiro Por vezes Até Irrita A gente Mas Passado Algum Tempo A gente Sabe Que aquela Chamada De atenção Foi a Forma Que aquela Pessoa Que nos Ama Encontrou De dizer Que nos Ama Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Visitai Senhor a minha casa e afastai as ciladas do inimigo desta casa nesta casa habita em vossos santos anjos para nos guardar na paz e a vossa bênção fique sempre conosco por Cristo nosso Senhor Amém você vai sentir uma paz uma força interior se você pode agora descansa um pouquinho se você não pode descansar já tem que sair para o trabalho você vai ter forças para isso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que Deus abençoe a todos fiquem na paz vou estar aqui pela Rede Vida 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde vou estar aqui pela Rede Vida a meia noite e esse programa sempre se repete das 3 e 15 até as 5 e 15 da manhã que Deus abençoe você sua família aqueles que você ama tchau Beleza e contempla escutai Senhor a minha voz tem de piedade fala ao meu coração minha face se vos busca não me escondai sei que viverei seus benefícios vos sois o meu